Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. Viramos o segundo tempo, conseguimos encaixar bem, fizemos a virada, conseguimos segurar o jogo, pressão até o último minuto. O que importa agora é conseguir classificar, vamos para mata-mata. Conhece a equipe do Calacato, time da casa, os vizinhos aqui? É, eu não conheço, eu vi só pela tabela e os resultados, bem elástico. Pelo visto é uma boa equipe aí, vai ser um jogo duro pela frente. Você disse que esteve lá em Balneário Camboriú, já jogou competições lá, fala um pouco como é o futebol 7 lá. Tem alguma diferença no futebol aqui da capital, no município de Palhaça? Então, o primeiro campeonato que estou jogando aqui na Palhaça, até em Floripa. Joguei lá há dois anos, tirou em segundo lugar, depois em terceiro, com a equipe da ABB. Cinco anos agora, depois, estou jogando aqui, o pessoal convidou. Mas é um jogo pegado também, bem disputado, bem legal. Aproveitar e convidar a torcida para acompanhar a segunda fase da competição, que deve acontecer já na próxima semana? Convidar o pessoal aí para vir, para atingir a equipe. Porque agora é mata-mata, vamos para cima. Algo mais a falar? Não, queria só mandar um abraço aí para os amigos que acompanham a gente e o canal. O pessoal lá do SBT, um abraço. E para a esposa que está em casa, esperando chegar uma hora da manhã. Mas hoje vamos voltar com a classificação, com a vitória. É isso aí.